7h35, feriado, Avenida dos Franceses, próximo a rodoviária, acidente envolvendo carro e motocicleta O condutor do veículo da moto ainda está aqui sob o asfalto, eles estão aguardando um atendimento por parte do Sambu O companheiro estava dizendo aqui que o Sambu já foi chamado, mas até agora nada Não, eles dizem que uma mulher que me atendeu lá agora, ela, eu não sei quem é, ela procurando o que é que eu queria Eu digo, eu quero socorro, então a situação dele está com uma hora e pouco, quase uma hora e quarenta minutos aqui deitado nesse asfalto E a gente ligando para bombeiro, ligando já para tudo quanto foi essa entidade de saúde E até agora nada chegaram aqui para socorrer o rapaz Antônio Carlos está aqui conosco, foi o primeiro a acionar aqui a ambulância do Sambu que acaba de chegar na Avenida dos Franceses Vai prestar portanto esse socorro, esse atendimento aqui ao jovem, ao condutor da motocicleta que acabou se envolvendo em acidente Com aquele carro que está estacionado ali na frente A ambulância portanto está estacionando, o trânsito aqui é confuso e bastante lento Exatamente para quem está vindo aqui no sentido elevado do café para a rodoviária Eu achei demorar demais, porque mais de uma hora, o cara agonizando de dor, entendeu? Ele não estava se contendo, a perna já estava ficando dormente Fechando o olho aí, querendo dormir, aí falando com ele para ele se manter acordado E agora é um pouco de minuto que a Sambu chegou Bom, a equipe do Sambu presta os primeiros socorros agora ao condutor da motocicleta Que está bastante ferido ali sobre o asfalto Deve ser levado aqui para o hospital mais próximo da ocorrência Parênteses deles já chegaram aqui, devem fazer a remoção do veículo, da moto Mas o trânsito continua lento Ali na frente, Laudir, vou pedir para o Laudir mostrar Tem um ônibus quebrado Esse veículo vai ser removido por um caminhão guincho da SMTT Que já chegou por conta disso Porque há uma ocupação aqui na faixa da esquerda Do carro, agora da ambulância do Sambu e da motocicleta envolvida E mais o ônibus lá na faixa da direita Aí o trânsito fica lento, fica confuso E é necessário um pouco de paciência para os veículos Para as pessoas que estão transitando aqui pela Avenida dos Franceses Sentido elevado do Café Rodoviário E ainda tem mais essa viatura de fiscalização da SMTT com a moto Estacionada também aqui na faixa da direita O Bandeira 2 não deixa passar nada Registra tudo Acompanha o movimento da cidade